Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Termina hoje o prazo para que estudantes do ensino médio possam fazer a matrícula no programa Mediotec, que oferece quase 108 mil vagas em 131 cursos técnicos gratuitos para alunos da rede pública de ensino. As aulas começam no dia 14 de agosto. Os interessados devem procurar a Secretaria de Educação do seu estado para saber o calendário e orientações para a inscrição. Mais informações em portal.mec.gov.br barra Mediotec. E termina hoje também o prazo para que as escolas que fazem parte do sistema de avaliação da educação básica informem os dados da matrícula do censo escolar. A participação é obrigatória para a rede pública e facultativa para a rede privada, que teve até 14 de julho para aderir. Nesta etapa do censo escolar são coletados dados individualizados de escolas, turmas, alunos e profissionais em sala de aula. É por meio desse levantamento que o Inep planeja a aplicação do Saeb entre 23 de outubro e 3 de novembro. O ministro da Defesa, Raul Jugman, segue no Rio de Janeiro, acompanhando o andamento da primeira fase da operação O Rio Quer Segurança e Paz, deflagrada na última sexta-feira. Depois da reunião com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, o ministro disse que os primeiros resultados já mostram redução da criminalidade. Hoje, pela manhã, a polícia nos fez um relato a respeito da redução do roubo de cargas que de fato aconteceu, sobretudo na região metropolitana. E tivemos também queda em termos de criminalidade, sal, os cursos, etc, etc. Agora, os números oficiais, os senhores têm que buscar junto à polícia civil. Jungman ainda agradeceu ao prefeito por ter disponibilizado a atuação dos 8.500 homens da Guarda Municipal nas operações de segurança. A expectativa é de que os guardas municipais colaborem com ações de inteligência, já que conhecem bem a realidade local. Além disso, os guardas seguirão colaborando com a inibição de crimes menores para que a polícia militar possa focar no combate ao tráfico de drogas. O ministro da Defesa explicou nesta manhã os próximos passos da operação. O grande objetivo, como a gente disse e repetiu nessa primeira etapa, era fazer um reconhecimento, levantar as informações, os acessos, os fluxos, as entradas, as saídas, enfim, fazer todo um mapeamento micro detalhado. Evidentemente que ao mesmo tempo tem um efeito de patrulha e isso dá segurança. Mas como eu já disse, hoje nós já estamos retraindo essas tropas, elas vão pouco a pouco reduzindo, vão se preparar para um novo momento, que virá muito em breve e aí sim nós vamos golpear de fato a capacidade operacional do crime organizado. Lembrando sempre, como aqui disse o prefeito uma vez mais, que essa operação vai até o último dia do atual governo. E a minha expectativa é que vá muito além, porque o Rio de Janeiro merece, sem sombra de dúvida, segurança e paz. Ampliar de 25 para 30 horas semanais a carga de trabalho dos contratos parciais. Quem estiver neste regime vai ter direito ainda a 30 dias de férias, como acontece nos contratos de trabalho integral. Esses são alguns pontos da nova legislação trabalhista. Christopher trabalha em regime parcial há seis meses. Para o professor de educação física, o horário flexível é melhor, porque ele pode trabalhar e estudar, para se manter sempre atualizado. É uma vantagem, a gente tem mais tempo livre, tanto para poder trabalhar como personal, quanto para poder a gente se especializar, fazer cursos, até mesmo ficar em casa, curtir mais a pouco mais a família, filhos. A CLT já prevê o trabalho parcial, mas com jornada máxima de 25 horas por semana, e proíbe as horas extras nesse caso. Com a reforma trabalhista, a jornada parcial poderá chegar até 30 horas semanais, sem possibilidades de horas extras. Outra opção é de 26 horas por semana, com até 6 horas extras semanais, pagas com acréscimo de 50%. Outra mudança está nas férias para quem tem trabalho parcial. Antes, o trabalhador só tinha direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias, e não podia vender os dias de descanso. Com a reforma, as férias são ampliadas para 30 dias, e um terço do período pode ser pago em dinheiro. Essa modalidade de contratação pode ser melhor para o empregado quando o assunto é remuneração. Segundo dados da Relação Manual de Informações Sociais, RAIS de 2015 do Ministério do Trabalho, no regime parcial, a média da remuneração foi de R$ 24,28, enquanto que no regime integral, foi de R$ 11,67. A mudança nas regras do trabalho parcial atende todas as categorias. A gente espera que seja algo para estimular a entrada no mercado de trabalho formal de vários grupos de pessoas que hoje não trabalham por não querer exercer uma jornada de 8 horas semanais, com os tempos de deslocamento para suas casas, e passar tanto tempo distante de outros compromissos. Era feito de forma tão rígida que pouquíssimas empresas, pouquíssimas oportunidades de contrato em jornada especial existem no Brasil. E quando a gente olha para os nossos números de desemprego, que já são muito elevados, a gente tem hoje no Brasil 14 milhões, praticamente, de brasileiros desempregados, são aqueles que estão efetivamente procurando emprego, quando a gente seleciona só a população mais jovem, esse número vai chegar a quase 22%, 23%. Ou seja, a gente tem todo um público que quer estar trabalhando, quer entrar no mercado de trabalho, mas não estava encontrando na legislação atual um tipo de contrato que lhe atendesse. O governo federal vai definir a estratégia de médio prazo para aumentar a participação do país no comércio internacional de produtos agropecuários. O Ministério da Agricultura quer trabalhar em conjunto com os setores público e privado para elaborar proposta de acesso a mercados, negociações não tarifárias e promoção dos produtos do agronegócio brasileiro. A estratégia também deverá incentivar a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros e consolidar a imagem do país como exportador de produtos de alta qualidade. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto